Nesta semana, muitos casais comemoraram o Dia dos Namorados. E o Em Movimento foi atrás de dois triatletas que encontraram no esporte o amor, não só pela atividade física. E pra representar esse Dia dos Namorados, a gente escolheu um casal, a Carol e o Adriano, que estão juntos já há cinco anos e se conheceram por conta do esporte. Queria que vocês contassem como é que foi essa história que misturou o amor, a paixão de vocês, junto com a atividade física. A gente se conheceu na fitness sempre, numa assessoria, né? Eu acabei descobrindo o esporte depois de adulto só, né? Quando jovem, nunca tive nenhuma afinidade. E por incrível que pareça, comecei a fazer uns pedaizinhos durante o final de semana com os amigos. Aí pra relaxar, fui fazer natação e acabei entrando lá na academia, né? E ali encontrei outros amigos também que fazem o triatlo e me incentivaram também a começar. E daí foi um caminho sem volta. E o esporte foi esse ponto de conexão no primeiro momento pra vocês dois, assim, pra história de vocês? Sim, os nossos assuntos no começo, que a gente começa a conversar, foi por causa do esporte. Daí e dali, a gente começou a ter essa afinidade, né? Descobrir outras coisas que a gente também gostava em comum. Ela é super incentivadora, motivadora, não deixa perder o ritmo, né? Porque, às vezes, a gente, por conta do trabalho, da rotina, você acaba perdendo um pouco o pique, né? E tendo um parceiro que gosta da mesma atividade, é muito motivador. Porque daí você não tem desculpa, você tem que ir, porque vão os dois. Dinagem de semana ou sempre que a gente pode, a gente treina juntos. O começo, como ela tava começando, eu incentivava mais, acompanhava e puxava. Hoje já tem certos dias que ela me passa e me puxa, né? Então, fica esse ritmo interessante de um que tá sempre impulsionando o outro a evoluir, a progredir no esporte. E a gente consegue muitas coisas, assim, que a gente passa dentro das provas, dentro dos treinos, trazer pra nossa rotina do dia a dia e conversar sobre isso. Isso é muito legal, né? A gente sabe que relacionamento é parceria. E os treinos, muitas vezes, também dependem dessa parceria, apesar do triatlon ser um esporte individual. Como que vocês avaliam como é essa cumplicidade e a parceria de vocês, tanto no relacionamento pessoal, quanto nessa questão esportiva? Ah, eu, principalmente por ser mulher, a gente vê que no triatlon tem poucas mulheres, geral, assim, sabe? E um dos fatores é isso. Às vezes é o pedal, é a corrida, porque pra nós acaba que às vezes é um pouco mais perigoso, assim. Então, pra mim, a parceria dele, assim, é essencial. Além de ver esse desenvolvimento dela, esse progresso dela, né, eu sou, acredito, um grande incentivador também. Sou o fotógrafo, né? O fotógrafo, o drone. Então, assim, me encanta ver o brilho dela em participar, o encantamento de estar fazendo parte desse meio, né? Uma das grandes coisas que faz com que a gente seja mais unido, assim, eu acho que é ativar. Até porque a gente tem profissões muito diferentes. Não temos filhos em comum. Então, isso poderia afastar a gente, né? E o esporte, acho que é o nosso bebê. E a gente vê o bem que nos faz, né? O bem que a gente transporta pra nossa vida profissional, pra nossa família. O exemplo que a gente dá pros nossos filhos, a filha dela começou a correr há pouco tempo. O meu filho começou a pedalar há pouco tempo. E nós somos os loucos do esporte, né? Da corrida, do triáculo. O casal que treina junto, vive melhor e mais feliz juntos também? Com certeza. Com certeza vive muito melhor juntos. É, a gente tem mais disposição pra tudo, né? O esporte propicia essa vitalidade, essa energia que nos dá, depois de uma prática de esporte, tem até mais prazer de poder ir jantar e viajar e fazer qualquer outro evento. Nossa cidade hoje, né? Ela propicia isso. Você poder fazer uma caminhada, tem parque, tem lago, tem a ciclovia. Então, não tem desculpa, sabe? Então, eu acho que é muito gostoso. É o momento, às vezes, de estar junto, conversar, de dividir. Coisas novas, descobrirem juntos até coisas novas, coisas que nos fazem bem, né? Todo o sofrimento que a gente tem na atividade física, aquele cansaço, aquele desgaste, é superado infinitamente pelo bem-estar que a atividade física nos proporciona, né? Pra tudo na vida. Isso faz bem, inclusive, pro relacionamento de vocês, né? Com certeza. Sem dúvida.